And it feels so right, it's like luck is raining on me Go and follow your heart, doesn't matter how far There is so much love to give, something's telling me this time Baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go There is so much love to give, something's telling me it's right When you came to me, oh, I knew it's you Olá, pessoas incríveis, pessoas incríveis Olha só, hoje é domingão, amanhã é a segundona Dia de botar pra arrebentar, botar o bambu pra gemer, gente Eu, por exemplo, hoje saí do meu estilo de vida, do meu plano alimentar Então, comi besteirinhas, tal, tal, tal Amanhã é a segundona? De volta pro foco Quem é o foco? Eu sou o foco Então, gente, voltar pra mim E o que eu vou fazer amanhã? Baixar carboidrato, comer alimentos com mais poder antioxidante Tomar mais água Olha só, falando assim, parece meio vazio, mas vamos lá Amanhã eu vou consumir peixe, salmão Se não tivesse salmão, poderia ser um filé de pescado Poderia ser um filé de tilápia E por quê? O peixe, ele é rico em ômega 3 Vai desinflamar o corpo Ele é rico em ferro, zinco, iodo Todos esses nutrientes são importantes para o bom funcionamento da nossa tireoide A nossa tireoide é a segunda glândula mais importante Então, se a tireoide não funciona bem, o resto também não vai funcionar bem E aí? Abobrinha Vou consumir abobrinha, né? Abobrinha, salada e peixe Abobrinha, por que abobrinha? Abobrinha, ela é rica em água, nutrientes, né? Tem vários nutrientes Pouco teor de carboidrato Fibras, que vai me dar sensação de saciedade Olha só, então meu corpo vai ter água Vou consumir uma quantidade muito boa de água De 2 a 3 até 4 litros de água por dia Vou consumir abobrinha e salada, uma salada crementada E vou consumir água e fora o café da manhã Ovos, né? Também Omelete Então, tudo isso a gente olha assim e pensa o quê? Eu estou desintoxicando meu corpo, baixando o glicogênio Quem não sabe o que é glicogênio? Tem um card aqui, um vídeo falando sobre o glicogênio Baixando retenção de líquido Nutrindo meu corpo, desintoxicando Gente, essa estratégia dá tão certa Meu Deus do céu Não precisa nem falar, né, gente? E olha só, pensa assim comigo Se eu não fizer um cronograma da semana já De alimentação, de exercício O que vai acontecer comigo daqui a um mês? Eu vou estar mais gorda Eu vou estar mais gorda E não vou conseguir emagrecer Tá entendendo como é que é? Foi assim que eu pensava Foi assim que eu segui Vocês têm que já fazer o cronograma da semana De exercício e não tem essa Ah, mas é que hoje não deu Não, não existe isso Se você fez um cronograma Se você seguir aquele passo a passo Durante todo o dia Vai ter resultado no final do mês É certeza Vocês que podem praticar exercício Saber qual é o exercício que vai fazer amanhã O nosso cérebro, ele trabalha com clareza Clareza é poder se organizar E por quê? Por exemplo Por exemplo Só sobre alimentação O nosso cérebro gasta mais ou menos 30, 230 decisões por dia Então se eu não programar minha alimentação já O meu cérebro já vai gastar energia Só para escolher os alimentos Aliás, pra comer qualquer besteira E por quê? Porque se eu não fiz o cronograma Na hora que der fome Que eu tô olhando aquela correria No trabalho, aquela coisa toda Eu vou Ai, me dá esse salgadinho aqui Porque eu tô com fome Eu não consegui fazer minha marmitinha Ou separar minha alimentação Me dá aqui esse salgadinho Ai, esse docinho aqui mesmo Ai, eu tô com pressa E aí vai, gente Acabou tudo Botou tudo a perder E no final do mês Não vai ter eliminado o peso E o pior Vai ter engordado mais Então, meus amores É isso Consciência Conscientização Organização E a disciplina Ela vence sempre, gente Sempre A disciplina Ela vence sempre Portanto Hoje é domingo E é dia de se programar Para a semana inteira E chegar no domingo de manhã Pesar e ver o quê? Resultado Tá bom, meus amores? É isso Um beijo pra vocês Eu vejo vocês no próximo vídeo E vamos que vamos, gente Porque é transformação de vida Lembre-se de uma coisa A dor Ela é temporária Mas, ó A sensação de vitória É pra sempre Life in a world That keeps changing Think that it's progress You're making Copy and paste Pretty faces All the time Pictures so perfectly Play through Only cause you set up The angle Web that you weave Got us tangled Caught in what's before Our eyes Show off Your fantasy reality Whoa That's yours But I'll keep doing mine You'll be living your goodbye Catch a glass from the outside Then you See me now See me now See me now